Live Mundial FM Olha, tem saúde, tem motivação, tem dicas de alimentação pra você. O que você deve não fazer. Fora também que eu tô marcando com o médico pra estar fazendo uma pauta aqui muito legal, né? Sobre vários temas, né? O tema que a gente aborda muito é a ansiedade. É, o mal que a ansiedade faz na sua vida. Você sabia? Ah, você ignora, né? Pois é, eu era assim também, eu ignoro, ignorava, né? Aquele, aquela falta de ar, aquela insônia. Olha, a gente fez um tema da ansiedade e descobriu quantas pessoas estão com problemas. Principalmente de insônia. Ligada à ansiedade. Olha que horror. E assim, você sabe que se você não dormir bem, você pode ter sérios problemas, né? Eu tenho um amigo que ele tá com falta de ar, alguma coisa assim, não sei explicar muito bem, no cérebro, viu? Por não conseguir dormir. E outras coisas, memória, né? Enfim, é uma fadiga que causa no seu corpo. Você tem que dormir bem. Então, se isso estiver acontecendo, vai, procura o médico, tá bom? Eu vou dar um telefone aqui daqui a pouquinho. Você pode também tá ligando na Open Line, marcando sua consulta. Tem consulta grátis, tem, tem muita coisa boa. Tem exames gratuitos também que você vai ganhar hoje, sem sorteio, sem nada. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Por enquanto, a gente tá falando aqui, batendo esse bate-papo, né? Com esse problema da ansiedade. Fora isso, ela causa outros sintomas, como síndrome do pânico. Aí já é o extremo da ansiedade, né? Pra chegar nessa etapa, você vai sentindo os sinais. É por isso que eu tô falando que é muito sério. Não pode, de jeito nenhum, ignorar, né? Se é uma coisa leve, você toma um chazinho, igual aquele chá que eu receitei, né? Hã? Quer que eu receite de novo? Receito, sim. Só que assim, o chá, ele é ótimo. Mas, ele não é o tratamento, né? Então, se persistir, você tem que procurar um médico, um homeopata, né? Eu fiz o tratamento com o chazinho, segurou. Quando eu vi que não curou, né? Ainda continuou os efeitos. Acabei tendo síndrome do pânico com 30 anos, viu? Aí foi a hora que eu procurei o médico. É, eu procurei um psicólogo, depois psiquiatra, né? Que me direcionou à homeopatia. Eu fiz um tratamento maravilhoso. Tudo natural, viu? A cura foi em seis meses. Hum! Exatamente isso. Foi super rápido. Mas, nem sempre é assim, tá bom? Tem que ter disciplina. Por isso que eu estou falando. Eu tive que mudar totalmente minha alimentação, mudar meus hábitos. Tudo isso faz a diferença no seu corpo. Então, você tem que se cuidar. Não pode jamais deixar de lado, ignorar esses sinaizinhos. Quando o corpo dá um sinal, porque algo está errado. Olha, Arquime, tudo bom? Tudo ótimo. Consul, tudo ótimo com você. Cristina, ô linda. Bom dia, José. Bom dia. Consul, tu tá comigo aqui também. Marina. Oi, Marina, sua linda. Ailton, bom dia. Que seu dia seja cheio de bênçãos, ó, pra todos nós. O Sérgio também tá comigo, o Roberto. Peraí, tem muita gente aqui. Oi, Roberto. Bom dia, Dulce. Ele fez a mãozinha assim. Fé pra gente também. Olha, Roberto Vieira também. Francisco, Ailton. Oi, Tiago. Tudo bom? Tudo ótimo. José, João Jorge. Tá acenando aqui pra mim. Você entra lá no meu Instagram, Dulce Locutora 1. Vai lá, me segue. Curte aqui. Eu tô ao vivo aqui com você. Vem. É, você vai ver um pouco descabelada. Tá de manhã, né? Não tem jeito. Olha, 8 horas, 37 minutinhos. Vamos ter atitude? Vamos. A notícia não é muito boa, né? A gente sabe que com o aumento do plano de saúde, né? A rede do SUS, que já é, era e é atualmente muito lotada, né? Tem alguns hospitais que já estão com a capacidade máxima, né? Tá mais ainda, porque muita gente não pode pagar o plano de saúde. Ficou muito alto, né, gente? Principalmente quem é aposentado, né? Quem ganha um salário mínimo, a maioria das pessoas. O brasileiro é muito versátil, né? Ele sempre tá tentando fazer sua renda crescer. Tem até uma pesquisa que já, que é da cultura nossa, tá? Que revelou isso, né? Que sempre numa casa você vai ver o homem e a mulher trabalhando e às vezes em dois e três empregos ou fazendo sempre aquela coisa, né? De tá acrescentando sua renda, né? Já fora daqui, nos Estados Unidos, é bem diferente, né? Normalmente é só um que trabalha, né? Ou às vezes dois, no máximo. E aí tem aquela cultura de tá fazendo o que seria o correto, né? Tá fazendo o estudo, as crianças se aprofundando. Eles investem mais na educação como deveria ser no Brasil, mas infelizmente ainda não é. Aí a gente vai entrar no tema político, que eu não curto muito, mas é a real, né? A gente tem que ter essa base, né? Então, assim, por esse motivo que não está pior, né? O brasileiro é maravilhoso, ele luta. É como eu disse, sou brasileiro, não desisto nunca, né? Mas a gente sabe que nem sempre dá pra gente estar mantendo tudo, né? Tudo que a gente, tudo aquilo que a gente gostaria de ter. Mas, assim, a saúde é o seu patrimônio maior. E com todo esse problema, tudo isso que está acontecendo, você não pode ficar à mercê de uma fila do SUS que nem tem capacidade pra estar atendendo quem está mais urgente, né? Quanto mais, de repente, um problema que você possa ter. Hoje em dia, a gente não sabe. Eu estou aqui, de repente... Olha, eu estava entrevistando o Zezinho, né? Foi minha primeira entrevista nesse mês, né? O Zezinho do Carrapicho. E aí, na entrevista, ele estava bem. Mas aí, depois que terminou a entrevista, ele relatou pra mim que estava com um pouquinho de febre. E como ele já tinha tido o Covid, a gente nem suspeitou. Depois de três dias, ele foi internado. Ainda está, né? Mas, se Deus quiser, ele vai se recuperar. Vai ficar bom. E a gente vai fazer uma entrevista, se Deus quiser, ao vivo aqui com ele. Entendeu? Mas você vê como que é, né? Nosso corpo. De repente, você está bem. De repente, não. Mas isso não é porque não está bem, né? É porque, assim, a maioria... Não estou falando do caso dele, lógico que não. Mas a maioria de nós brasileiros não temos cultura disso, né? De ir lá. Não faz parte, né? Porque é isso que eu estou te falando. Às vezes, você tem que correr tanto. Trabalhar em um outro emprego e tal. Você não consegue ter esse espacinho ou não consegue ver, né? Esse espacinho para se cuidar. Mesmo porque a rede está totalmente lotada e você não consegue marcar uma consulta, fazer uns exames. Então, hoje tem... A partir de ontem já foi a campanha da Opline, tá bom? E eu quero você lá. Eu quero você cuidando da sua saúde. Eu vou passar o telefone agora para todo mundo, tá? Para estar ligando lá na Opline, obtendo o cartão Opline e já passando na sua consulta. É isso mesmo. Todo mundo que ligar agora, obter o cartão Opline, já ganha consulta para você e para os seus beneficiários, tá? É você, é a mamãe, é o papai, é a titia, é a vovó. E a campanha começou ontem, gente. Todo mundo que ligar... Calma, eu vou passar um número. Você vai ganhar não só a consulta para você e para os seus nove... Pode colocar nove pessoas, tá? Mas a campanha é... A consulta de janeiro a junho. Isso mesmo. Todo mundo que ligar no número que eu vou passar vai ganhar a consulta de janeiro a junho. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Seis meses de consulta. Justamente por isso. Essa é a campanha que você não pode deixar de entrar. E agora, 3195-9090. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida A ton moça está broca, Para o romance, amanhã, musquê. A pensada é o tempo. A as topwades que muda a sua vida e a sua vida